Uma estátua é um pouquinho demais, né? Você! Você vai rastejar perante mim! É por causa da sua altura? Você não é tão baixo. Não, ao lado dos seus amigos você é nanico. Tantion, cala a boca do Super Coelho para sempre. O quê? Faora, faz o Super Coelho implorar por piedade. Agora. Eu sou sua namorada, Zod, mas eu não recebo ordens suas. Tá, tudo bem, então acabou. Agora acaba com o Super Coelho. Uma coisa na sua frase está certa. Ah, majestosa majestade, eu acho que agora somos somente você e eu. Ah! 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 O coelho entrou na toca. Que previsível! O coelho, o coelho, o coelho, o coelho, o coelho. O coelho, o coelho, o coelho, o coelho. Os Andes, ajoelhe-se para você. Ai, isso vai me machucar! Encontrei uma nova Zônia Fantasma, Aprendizote, Feora e Tanquion lá dentro. Foi a última vez que eu vi aqueles danados. Também foi a última vez que eu virei o Super Coelho, porque eu aprendi que poderes corrompem. A não ser que sejam usados com humildade. E aí, você largou tudo? Aham. Ha! Você inventou essa história. Ninguém ia largar poteres tão maravilhosos assim. Só por isso vou vender suas coisas e ficar com o dinheiro. Você já ia fazer isso mesmo. Ok. Ok. Tchau. 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 Tchau.